Então vamos lá, como colocar objetos raros aqui para poder melhorar o desempenho do nosso personagem. Então vamos apertar o botão Start e a gente vai aqui na aba Equipamento. Aqui tem duas opções, né? Objeto raro 1 e 2. Eu deixo esse conta-gotas, que ele aumenta a chance de acerto crítico. E agora eu vou colocar esse objeto raro, Jarro de Ágata, que ele aumenta um pouco a defesa. Então vamos lá, clica aqui e pronto, está equipado os dois. Então o vídeo de hoje é esse, bem simples, mas tem gente que ainda não sabe. Deixa o like aí, tamo junto, valeu e fui! Tchau!